Olá galerinha, bem-vindos à nossa lista de transmissão para a banca OCP, cara. Você vai receber as questões e logo pós a resolução em vídeo mais massa que a gente vai bater em todo o conteúdo programático digital e além disso a gente vê teoria básica, vê as questões e ainda tem uma questão na lista de apoio. E aí é sério, tá? É para gabaritar informática, já sabe, a gente tem uma cura a partir de agora. Gabaritou informática, me deve um vídeo, tá bom? Bom, chega de blá blá blá, vamos começar a nossa lista de transmissão. E a lista de transmissão é dividida assim, lista de transmissão com as questões principais da OCP e depois uma questão de apoio com o conteúdo relacionado, tá? Aí a gente mata bem. E um tópico bem fácil do digital são fundamentos básicos da informática. E esses fundamentos básicos a gente tem que lembrar de parte física. E quando a gente lembra de parte física, a gente lembra de hardware. E quando a gente lembra de hardware, é claro que a gente vai ter que lembrar da CPU. Professor, o que é a CPU? A CPU é a unidade central de processamento. A CPU é o processador do seu computador. Lembrando, pessoal, que o processador não é aquele gabinete que a gente está acostumado a ver, não, tá? Ah, pegue a CPU. Não é isso. A CPU não é aquela... sabe aquela coisa que a gente via quando a gente tinha aqueles computadores antigos? Meu Deus do céu! Senhor amado, quem tem gabinete em casa ainda? Quem tem computador do tipo PC assim? Já era, né? A ideia hoje são computadores portátiles. Até, por exemplo, o seu smartphone, né? Substitui a função de um computador portátil, dependendo do caso, é claro, tá bom? Então, olha só. CPU, unidade central de processamento. E a CPU é composta de três grandes subunidades, tá? A UC, que é a unidade de controle. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética. E a CPU também tem uma memória chamada de registrador, que é a memória da CPU, que guarda os resultados rápidos, resultados intermediários. Então, só pra gente pegar o conceito, tá? A CPU, a unidade central de processamento, ela é composta de três grandes subunidades. Quem são esses caras? A UC, unidade de controle, ou seja, tudo que entra na CPU tem que passar pelo UC. A unidade de controle, unidade de controle. E o que a unidade de controle faz? Ela controla, tá? Então, essa unidade de controle, ela gerencia todo o comportamento aqui do computador. Aí nós temos a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos e pelo processamento propriamente dito. Quem trabalha a mão de obra pesada é a ULA. Porque a ULA é chamada de unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos e pelo processamento propriamente dito. E nós temos o registrador. Registrador é a memória da CPU. E essa memória é a memória mais rápida do seu computador, né? Porque o processador responsável pela velocidade da máquina tem uma memória chamada de registrador. Beleza? Então, com base nisso, tranquilaço, vamos entender a primeira questão. E a primeira questão falou o seguinte. O processador CPU, também chamada de unidade central de processamento, é o centro do sistema de processamento de dados. Essa unidade é construída por três elementos básicos. Qual desses elementos é responsável por interpretar instruções de um programa, controlar entrada e saída e controlar as atividades internas de uma determinada máquina. Quem faz isso? Quem faz isso é a unidade de controle. A unidade de controle, ela controla. É a gerente da CPU. Tudo que passa, tudo que entra, tudo que sai da CPU, tem que passar pela unidade de controle. Aí nós temos quem? A letra A não. Não, porque a letra A falou de unidade lógica e aritmética. A unidade lógica e aritmética é a parte da CPU responsável pelos cálculos, responsável pelo processamento propriamente dito. Então, nós temos a unidade lógica e aritmética responsável pelos cálculos e pelo processamento propriamente dito, tá bem? Aí nós temos os registradores. Registrador é a memória da CPU. Quando a banca falou o seguinte, os três grandes elementos são quem? Tem o C, unidade de controle, responsável por controlar mesmo, que é a alternativa correta e a letra B de bola. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos e pelo processamento propriamente dito. E o registrador, que é a memória da CPU. Senhor amado, fácil assim, fácil assim. Falou de controle? Unidade de controle. Falou de cálculos e processamento? Unidade lógica e aritmética. E falou de memória rápida, resultados rápidos e intermediários? É o registrador. Sabe quando você vai raiz sem prova? Nunca mais, então presta atenção aqui na nossa boca, tá? Professor, mas o meu concurso vai ser certo e errado. Não tem problema. A OCP poucas questões fez o estilo certo e errado. Então a gente vai destruir na banca aqui, tá? E continuando o assunto de parte básica, fundamentos básicos que tá no edital, vamos partir aqui, por exemplo, tá? Para as memórias. Mais uma questão na nossa lista de apoio. E a lista de apoio falou de algumas coisas principais, tá? Você vai lembrar aqui comigo uma coisa importante. Memória. Quando a gente fala de memória, a gente vai ter dois tipos aqui. Primeiro, a memória principal. O que é a memória principal? A memória principal é mais importante. Aí nós temos dois tipos. A memória RAM, que é aquela memória de acesso aleatório, também chamada de memória volátil. E a memória RAM é a memória mais importante do seu computador, porque todas as informações que estão em execução, tudo que tá ligado, tá na memória RAM. Professor, eu liguei meu computador e tô digitando no Android, tô salvando na memória RAM, né? Mas a memória RAM é uma memória de leitura e gravação? Sim. Porém, enquanto o computador estiver o quê? Ligado. Então, a memória RAM é uma memória extremamente importante. A memória RAM é aquela memória de acesso aleatório. Tudo que tá em execução tá sempre nessa memória. E por que que essa memória é tão importante? Porque tudo que tá em execução tá nela. Só que ela é volátil, meu consagrado. O que significa isso, tá? Acabou a energia, você vai perder os dados da memória RAM. Extremamente volátil. Só funciona enquanto o computador estiver ligado, tá? A memória de vocês é a memória volátil ou permanente, cara? Não fala que é volátil, não. Beleza? Por quê? Porque, sei lá, dormiu vai apagar as informações? Claro que não. Professor, quando eu bebo vodka, cara, aí a memória é volátil. Eu também. Vodka é amnésia, bebida do inferno, tá? Beber o vodka, amnésia, depois vocês vão lá lembrando dos flashes. Pá, cagada ali. Pá, cagada aqui. É assim, tá? E essa é a memória principal, RAM e ROM. A memória ROM é aquela que normalmente armazena BIOS. Então, é a memória de inicialização do seu computador. Então, quem que é a memória principal? RAM e ROM. Agora, quem que é a memória auxiliar? Memória auxiliar é aquela memória que armazena informação para uso do futuro. E quem são essas memórias, meu consagrado? Aí nós temos o HD, né? Que é uma memória que cabe muita informação. Nós temos o pendrive, que é uma memória flash. Nós temos o SSD, que deve substituir o HD nos próximos anos, que é bem melhor, tá? Então, o SSD é a memória sólida, tá? Essa memória deve, sim, substituir o HD nos próximos anos, tá? Porque o SSD é uma memória sólida. Então, nós temos o HD, nós temos o pendrive, nós temos o SSD, até as antigas memórias, né? CD, DVD. Então, para que serve a memória auxiliar? Para armazenar informação para uso do futuro. Com base nisso, a primeira questão da lista de apoio falou o seguinte, tá? Olha só, questão número 1, lista de apoio falou o seguinte, olha só que massa, galera. A memória RAM, a memória RAM é utilizada no armazenamento de arquivos, olha só, vamos lá. A memória RAM é utilizada no armazenamento de arquivos utilizados pelo usuário e é classificada como memória secundária. Tá errado, memória RAM não é memória secundária, memória RAM não serve para armazenamento de arquivos para uso do futuro. A memória RAM é principal e ela só vai ser utilizada enquanto o computador estiver o quê? Ligado, então tá falso o item número 1, beleza? Então, por eliminação, olha só, a letra B já tá fora e a letra E já tá fora, tá bom? Olha a questão número 2 aqui. A questão número 2 falou o seguinte, memória principal ou memória primária boa é a parte do computador onde estão armazenados os dados e instruções utilizados pela CPU. A CPU ou o CP não é o processador? O processador só não vai funcionar enquanto o computador estiver ligado? Sim, então tá verdadeiro o item número 2, tá? Porque olha só, tudo que tá em execução tá ligado, se tá em execução tá na memória RAM. Tô digitando o arquivo do Word, o processador tá trabalhando, tá armazenando a memória RAM. Memória de execução, então o item 2 tá verdadeiro, tá bom? Então, por eliminação, olha só, a letra B, o item 2 tá verdadeiro, então pode ser A ou C, né? A D tá fora, tá? Olha o 3 aqui, galera. 5Disc ou HD, essa é memória auxiliar. A função do HD é armazenar informação para uso futuro. Então, o HD é classificado como dispositivo de memória principal, né? Tá errado, HD não é memória principal. HD é memória auxiliar. Armazena informação para uso futuro, tá errado o item 3. E olha o item 4, ó. O processador, aí de novo a CPU, ou unidade central de processamento, tem como função principal unificar todo o sistema. Controla as funções realizadas por cada unidade funcional. Verdadeiro o item 4, porque a CPU tem A ou C, que controla as funções, unidade controle. Então, o processador trabalha sempre com o computador de execução. Então, o item 2 e 4 ficaram verdadeiros. Letra C é a nossa resposta, tá? Qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês dessas primeiras questões? Tanto da lista principal como da lista de apoio. Parte básica, funcionamento básico, memória principal, memória auxiliar, processador, periférico do computador. E a gente vai matando isso tudo durante a nossa lista de transmissão, meu consagrado. Então, vamos lá. Questão número 2. E a questão número 2 falou o seguinte. Olha só, tá? Acerca de software utilitários, os compactadores. Galera, os compactadores são programas que têm a função de compactar, deixar o arquivo menor. Exemplo, o WinZip, que salva arquivos no formato Zip. O WinRar, que salva arquivos também no formato Rar. E o próprio Windows já tem um programa pronto de compactação. Então, olha só. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pressionar um atalho do teclado chamado de Windows E. Se eu pressionar o Windows E, ele vai abrir o gerenciador de arquivos e pastas aqui do meu computador. Tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar dois arquivos. Beleza? Vou clicar aqui, por exemplo, tá? Nas ferramentas. E vou pedir para compactar o arquivo. Se eu compactar o arquivo, ele gerou uma pasta Zip. O que é uma pasta Zip? É uma pasta compactada. Então, o arquivo está numa pasta compactada. Se eu clicar com o botão direito do mouse nela, e clicar, por exemplo, em propriedades, eu vou ver que esse arquivo é um arquivo Zip. O que é um arquivo Zip? É uma pasta compactada. Então, o próprio Windows já tem um programa pronto de compactação. Então, acerca de software utilitários, compactadores de arquivos, são muito utilizados para os arquivos compactados. Ocupem menos espaço em seu armazenamento. Tanto é que para enviar por e-mail arquivos compactados é melhor, porque ganha espaço, tá? Assinar a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado. Zip. TXT é arquivo de texto, não é compactado. BMP é imagem, não é compactado. MPG é vídeo, não é compactado. Zip é zipado. Zip pode ser uma extensão. RAR pode ser uma outra extensão. De arquivo compactado, foi utilizado um programa para tal finalidade, tá? Professor, faz uma questão de apoio sobre esse assunto. Claro, meu consagrado. E a próxima questão falou o seguinte. Olha só. Questão 2, apoiou, tá? Muitas vezes, mais uma questão da Banco OCP. Muitas vezes, é preciso enviar arquivos grandes para um outro usuário. Os programas compactadores, tá? Tem a finalidade de compactar esses arquivos, transformando em um único arquivo de tamanho igual ou menor. Em relação aos compactadores, assinale a alternativa correta. Olha só. Para o arquivo original ser utilizado normalmente, ele deve ser descompactado, retornando ao seu formato no tamanho original. Winzip ou Winrar são exemplos de compactadores de arquivos, letra A é a nossa resposta. Por exemplo, se eu compactar um arquivo e enviar para você, quando você receber esse arquivo, você vai ter que descompactar para ele ir para o arquivo original, para você abrir aquele arquivo normal. Então, a questão falou que o Winzip ou Winrar são programas de compactadores de arquivos. Lembrando que o Windows já tem um programa instalado, que é o caso, por exemplo, do Zip, tá? Você pode Zipar sem necessidade de instalar um programa específico para isso, beleza? Professor, entendi. Como a minha prova é certo e errado, pode fazer as outras? Claro, olha só. Os arquivos com extensão PDF são exemplos de arquivos compactados. Está errado. O PDF não é arquivo compactado. Lembrando uma coisa que eu quero que você entenda, pessoal. Nem sempre a compactação traz resultados expressivos, tá? Se você compactar, por exemplo, arquivos MP3, você não vai ganhar nada, porque aquele MP3 já é um arquivo compactado, tá bom? Mas a letra C, a letra B está errada, porque PDF não é compactado. Letra C. Os compactadores funcionam somente com arquivos de texto. Horroroso. Compactadores podem funcionar com diversos tipos de arquivos e não somente arquivos de texto. Está falso. Olha a letra D. Após a compactação de um arquivo através de um compactador, não é possível retornar o arquivo ao seu tamanho e formato original. Está errado. Porque se não fosse possível retornar ao tamanho original, eu não ia nem conseguir abrir o arquivo. Está errada a letra D. Olha a letra E. Para o arquivo original ser usado, deve se descompactar voltando ao seu formato e estado original. Certo. Microsoft Word e Excel são exemplos de compactadores de arquivos. Essa questão você pode gritar em voz alta na hora da prova. Assim, ó. Horroroso esse item. Está falso a letra E. Pegou a ideia? Qualquer mensagem que eu quero deixar para vocês. Compactadores são importantes para facilitar na hora de enviar e de receber alguma coisa. Tipo assim, vai enviar por e-mail, né? Existem até programas, sites que colocam, que mandam arquivos maiores, tá? Existe um site chamado WeTransfer. Já entrou nesse site? Esse site já foi citado em alguma prova, tá? O WeTransfer. O WeTransfer é um site que tem a função de mandar arquivos maiores, tá? Com uma extensão, de grande extensão, né? Esse site faz isso, esse site faz isso. Ah, professor, e se eu quiser enviar com muito, muito, muito pesado? Aí você tem que pagar por isso. Mas arquivos básicos ali, ele envia também sem custo, tá? Batiu a lista principal. E a lista principal, a banca falou o seguinte, olha só. Ao enviar o e-mail, incluindo endereço destinatários no campo com cópia oculta, disponível em todas as ferramentas populares para envio de e-mail, o que que acontece? Então, olha pra cá na questão número 3 da lista principal. Galera, imagina o seguinte, olha só. O Deodato, né, professor Deodato Neto, mandou uma mensagem para o consagrado João. Com cópia para o consagrado, tá? Cocitou. Com cópia oculta para quem? Para o Fabrício, tudo bem? E para o Guilherme Biazuto, beleza? Quem mandou mensagem? Deodato, pra quem? Pro João. Com cópia pro Cocito. E com cópia oculta pro Fabrício e pro Biazuto, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Biazuto sabe do Fabrício? Não. Fabrício sabe do Biazuto? Não, tá? João e Cocito sabem de Fabrício e Biazuto? Não. Porque eles estão em concópia oculta, eles estão em concópia oculta. Então, os endereços de Fabrício e Biazuto não estão visíveis para quem recebeu a mesma mensagem. Agora, o Cocito sabe do João? Sim. João sabe do Cocito? Sim. Agora, João e Cocito não sabem do Fabrício e do Biazuto. E nem o Biazuto sabe do Fabrício e nem o Fabrício sabe do Biazuto. Agora, o Fabrício e o Biazuto sabem que o Cocito e o João recebeu? Sabe? Porque foi enviado em par em concópia oculta. Então, pra que serve o recurso em concópia, né? Pra que serve o recurso em concópia oculta? Pra ninguém ficar sabendo quem está em concópia oculta. Só isso, né? A única pessoa que sabe quem está em concópia oculta é o Deodato, né, cara? Que foi ele quem enviou a mensagem. Retardado de entender as suas provas. Vamos lá. Então, primeira questão da lista principal sobre esse assunto. E a questão falou o seguinte, olha só. O que acontece quando você envia em concópia oculta? Os destinatários que estão em concópia oculta não conseguem ver quem a mensagem foi enviada pelo campo para. Tá errado. Tá errado só por quê? Porque Fabrício e Biazuto sabem que João receberam a mensagem porque está no campo para. João está no campo para. Tá errado a letra A? A letra B. Os destinatários que estão em concópia conseguem ver que a mensagem foi enviada para concópia oculta. Tá errado. Quem está em concópia aqui? Cossito. Cossito sabe do Fabrício? Não. Cossito sabe do Biazuto? Não. Então, tá errado a letra B. A letra C. O remetente receberá uma confirmação quando a mensagem foi lida por cada destinatário incluído em concópia oculta. Tá errado. Não tem nada a ver com confirmação. O fato de estar em concópia oculta não quer dizer que ele vai receber uma confirmação. Mas cuidado. Eu posso configurar o meu hotlook ou o meu programa de correio eletrônico, o app e-mail mesmo, para quando a pessoa receber a mensagem ter uma confirmação de recebimento? Posso. Mas não é pelo fato de estar em concópia oculta. Tá errado a letra C. Letra D de dado. Os destinatários que não estão em concópia oculta não conseguem ver para quem a mensagem foi enviada no campo concópia oculta. Então, a questão é a letra D. Tá certo. Quem está em concópia oculta não consegue ver quem foi enviado em concópia oculta. Por quê? Olha só. Porque Fabrício não sabe de Biazuto. Porque não sabe de Fabrício. Pegou a ideia? Que massa, cara. Somente os destinatários em concópia oculta conseguem visualizar os outros gestados de concópia oculta. Ninguém consegue visualizar quem está em concópia oculta, tá? Tá errado também a letra E. Então, a resposta é a letra D de dado. Professor, pode fazer mais uma questão sobre esse assunto? Sobre e-mail? Claro que eu posso. Vamos lá. E essa questão falou o seguinte. A questão 3 aqui falou o seguinte. Olha só. É a 3 que fala de e-mail? É, fala de e-mail. Sobre correio eletrônico sobre e-mail. E um assunto muito importante sobre correio eletrônico é o spam. E o que é o spam? É os e-mails indesejados e não solicitados. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Com relação a spam que está ligado a e-mail. Por isso que a gente está tratando como lista de apoio. No ambiente de internet, assinar a alternativa correta. Vamos lá. São sistemas de gerenciamento de dados. Errado. Spam não é gerenciamento de dados. Spam é e-mail indesejado. Nos Estados Unidos tem uma carne enlatada chamada de spam. É daí que veio o termo spam. Porque na Segunda Guerra, os soldados americanos recebiam aquela carne enlatada. E vinha em massa, cara. Então, é muita coisa de desejar, né? Então, a letra A está errada. Não tem nada a ver com gerenciamento. É o processo de enviar arquivos de texto, vídeos e imagens de um computador para um servidor remoto. Quando você envia alguma coisa do seu computador para um servidor remoto, você está fazendo um upload. Enviar. Nada a ver com spam. Letra C. Consiste uma linguagem de marcação errada. Letra D. É um padrão baseado em XML viajou. Letra E. Uma mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada pelo usuário. Letra E é a nossa resposta. Por isso que, normalmente, spam é e-mail indesejado. Normalmente, que vem massa para várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem? Legal. Batiu para mais uma questão. E a próxima questão falou o seguinte, olha só. Agora a gente vai falar de sistema operacional de antivírus, né? Sobre noções de segurança do computador. Está no edital de vocês. Assinar a alternativa correta. Olha só. No sistema operacional Windows 7, o aplicativo antivírus Avast horrorosa letra A. Professor, quando eu instalo o sistema operacional Windows, ele já vem com o antivírus? Já vem. Só que esse antivírus não é o Avast. Ele é chamado de Windows Defender Firewall. Isso cai em prova muito. O Windows tem um antivírus nativo? Tem, tá? Só que ele não é chamado de Avast. Avast é um outro antivírus. O Windows, ele traz o Windows Defender Firewall. E o Windows Defender Firewall, ele é um antivírus? Sim. Esse cara é um antivírus, mas é o antivírus nativo do Windows, que não é o Avast. Está errado a letra A. Professor, Avast é um antivírus? É, meu consagrado. É, minha consagrada, mas não é o antivírus do Windows, tá? Está errado a letra A. Letra B. O sistema operacional Linux é imune. É imune a vírus. O que você vai gritar para o OCP na hora da prova? Horroroso esse item! Por que está horroroso? Porque não é imune a vírus, né, bicho? Está errado. Letra C. Um sistema de antivírus, software, tem por função localizar o arquivo contaminado com o vírus e enviar-o para a lixeira do computador. Está horrorosa a letra C. Um sistema de antivírus tem a função de localizar o vírus e deletar o vírus e não enviar para a lixeira. Está errado a letra C, tá? Na questão 4, já é principal, né? Questão 4, principal. Olha a letra D. O software antivírus instalado em um computador deve ser sempre atualizado devido ao constante surgimento de novos vírus verdadeiros, a letra D de data. Galera, o antivírus tem que estar em constante atualização, porque sempre surge um vírus novo. Existe um vírus chamado de vírus polifórmico, que é aquele vírus que muda de forma. Então, sempre surge um vírus novo. Então, é sempre recomendável ter, sim, o antivírus nativo em funcionamento e atualizado, tá bom? Letra D de data é a resposta. Olha a letra A. A única maneira de eliminar vírus no computador é formatando o HD. Está errado, tá? A função do antivírus é eliminar vírus. Se você formatar o HD, você também resolve o problema, né? Mas você não está arrumando o problema, você está excluindo tudo e colocando de novo. Então, está errada a letra E. Lembrando que o antivírus tem que ser atualizado periodicamente, conforme a utilização, sempre tem um vírus novo. Professor, faz uma questão de apoio sobre esse assunto, claro. Vamos lá. E a questão falou o seguinte, olha só. Antivírus são programas de computador desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus no computador. Assinada alternativa da banca da OCP, que não representa o antivírus. Avast é o antivírus, tá? AVG é o antivírus. A Microsoft tem o Security Essencial, que é o antivírus. CapSky é o antivírus. Agora, o WinRAR não. O WinRAR é um programa de compactação. E esse programa de compactação não é um antivírus. Está errada a letra E. Tudo bem? Beleza? Partiu a lista principal. A lista principal, já estamos na questão número 5. E a questão número 5 falou o seguinte, olha só. Cara, o Windows, galera, ele vem com várias... O Windows 10, ele trouxe várias novidades que a OCP pergunta em prova, tá? Como, por exemplo, o Cortana, que é um assistente pessoal. O Cortana é aquele cara que conversa com o sistema, com o usuário. Eu posso falar, e aí, Cortana, conte uma piada. Ela conta, né? Cortana, amanhã é teu compromisso. Ela te lembra, assistente pessoal. Também tem o Windows Hello. O que é o Windows Hello? O Windows Hello é um recurso da Microsoft que veio no Windows 10, que permite a autenticação por meio de biometria, reconhecimento facial, íris, palma da mão. Claro que tem que ter parte física para ler essa parte biométrica, como uma câmera especial. Beleza? Só que ele está falando do Cortana. O que o Cortana é? Considerando o Windows 10 versão em português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que a funcionalidade Cortana, letra A, refere-se a tecnologia para acesso à internet de alta velocidade, horroroso. Refere-se a um assistente digital da Microsoft. Letra B de bola é a nossa resposta. Cortana não é o antivírus. Antivírus nativo do Windows é o Windows Defender. Cortana não é um navegador. Navegador é o Edge, que é o novo navegador da Microsoft. Tudo bem? Beleza? Então eu sei que Cortana é sim um assistente pessoal. Partiu lista de apoio. E a lista de apoio está falando o seguinte, olha só, tá? Sobre mais funcionalidades do Windows. Pessoal, durante a pandemia, né? Todo mundo teve que ter um acréscimo digital. Teve que ter, por exemplo, uma evolução digital. E essa evolução digital se deu diante de diversos programas. Inclusive a Microsoft. A Microsoft pensou, mano, a gente tem um recurso aqui que a gente tem que melhorar muito. Por exemplo, eu estou em casa. É possível fazer um acesso remoto e trabalhar na empresa? Da minha casa? É possível. E o Windows tem um recurso nativo chamado de VPN. Rede Virtual Privada. Então quer dizer que de casa eu posso fazer uma VPN. A VPN, ela pega a internet e cria um túnel aqui dentro, como se fosse uma coisa privada. Cria um túnel. Então fica uma conexão criptografada, encapsulada. É uma conexão segura que permite um acesso com um ótimo nível de segurança, tá? Inclusive, quando a gente faz VPN, a gente não utiliza o protocolo padrão de endereço IP. É um conjunto de protocolos chamado de PSEC. O que é PSEC? Um conjunto de funções, de protocolos, para aumentar a segurança na hora que você vai fazer um acesso remoto, de casa para o trabalho, tá? Então VPN é uma rede virtual privada e o Windows tem recurso nativo para isso, tá? Na instalação do Windows 10, ele já vem com funcionalidade de VPN, cara. E o mais massa é que isso não é difícil e a gente consegue associar para as provas sem nenhum tipo de segredo. Aqui, ó, tem configurações de VPN. Então aqui eu posso configurar VPN, adicionar VPN, permitir conexão, permitir VPN. É muito legal porque o Windows 10 já traz recurso exclusivo para isso. Tá bom? Beleza? Então, olha a lista de apoio aqui, olha só. O sistema operacional Windows 10, você só vê aqui se está tudo bem. Boa! O Windows 10 possui, possui uma conexão que proporciona, de forma mais segura, o acesso entre rede e uma empresa e internet. Por exemplo, esse recurso que pode ser utilizado para o trabalho ou pessoal, denomina-se VPN, 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 rede virtual privada, que permite que pessoas de fora acessem dados à empresa com um ótimo nível de segurança. Questão número 5 da lista de apoio. A resposta aqui é a letra B, tudo bem? Partiu lista principal. E a lista principal está falando de software livre que está no seu edital, meu consagrado, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, olha só. Bem básico, tá? Vamos comparar aqui o Windows, tudo bem? E o Linux, beleza? Pessoal, o Windows é um software proprietário, porque o Windows tem o seu kernel. O que é o kernel? É o núcleo do sistema operacional, é a receita do programa, é como ele foi desenvolvido, ele tem o seu kernel fechado. E por que ele tem o seu kernel fechado? Porque ele faz parte de ideologias de programas com código fechado, ou seja, o Windows tem o seu kernel. O que é o kernel? É o núcleo do sistema operacional, é a receita do programa, é como ele foi desenvolvido. E esse kernel é fechado porque ele é um software proprietário. O que é um software proprietário? Código fonte fechado. Isso quer dizer que esse cara não pode ser alterado, não pode ser modificado, não pode ser estudado, ele só vai ser utilizado do jeito que ele vem de fábrica. Então o Windows é um software proprietário. Software proprietário quer dizer programa com custo? Não. O Windows é um software proprietário com custo. Mas, por exemplo, o Skype, o Skype é um software proprietário sem custo. O WhatsApp, o WhatsApp é um software proprietário sem custo. Então o software proprietário não quer dizer que tenha ou não tenha custo, quer dizer que o código fonte é fechado. Agora o Linux faz parte de uma ideologia de programa chamado de GNU. E o que significa GNU? Projeto de programa livre. O Linux tem o seu código fonte, o seu kernel aberto por ser um software do tipo livre. O que é um software livre? Código fonte aberto. Esse cara pode ser estudado, pode ser adaptado, pode ser aperfeiçoado. E o mais importante, eu não preciso de nenhuma permissão para isso, porque ele é livre mesmo. Agora vamos lá. Software livre quer dizer programa sem custo? Claro que não. Linux é um software livre sem custo. Mas eu posso criar um software livre com custo? Posso. E tem software livre sem custo também. Linux é um exemplo. Outro exemplo de software livre sem custo. O próprio Mozilla Firefox, que é o navegador, software livre sem custo. O próprio BR Office, que é o Libre Office, que tem o RAR, que processa texto, o CALC, que faz planilhas eletrônicas, o Impress, que faz apresentações. Software livre sem custo. Então o que é um software livre? Não quer dizer que ele tenha ou não tenha custo. Quer dizer que pode ser fonte aberto. Isso quer dizer que esse cara pode ser alterado, pode ser adaptado. E o mais importante, eu não preciso de nenhuma permissão para isso e eu posso usar esse cara para qualquer propósito. Tá bom? Olha a lista principal aqui. Assinale a alternativa que não representa de um software livre. Linux, software livre. BR Office Writer, processador de texto, software livre. Word, software proprietário. O Word não é um software livre. O Word é um software proprietário, meu consagrado. Libre Office, software livre. Mozilla Firefox, software livre. Agora o Word é um software proprietário. Normalmente os programas da Microsoft, software proprietário, código fonte, o quê? Fechado, tá? Isso quer dizer que esse cara não pode ser estudado, não pode ser adaptado. Ele só vai ser utilizado do jeitinho que ele veio de... Tá, já pegou a ideia? Partiu para mais uma questão, então. Mais uma questão falando de software livre. Questão de lista de apoio. Vamos lá? Olha só. Os softwares, os programas, são essenciais. Mais uma questão ACP, tá? Para a interação homem-máquina. Existem software que são proprietários e outros são livres. Segundo a fundação para os softwares livres, é considerado livre qualquer programa que pode ser copiado, usado, modificado e redistribuído de acordo com as necessidades do usuário. Dessa forma, assinar a alternativa que apresenta o exemplo do software livre. Vamos lá. iOS, iOS é Mac. Mac não é software livre, é proprietário. Tá errado a letra A. Windows, que é um Windows servidor. Não, software é proprietário. Ubuntu Linux. O que é Ubuntu Linux? É uma distribuição Linux, software livre. Agora, o Office é um software proprietário e o Windows 7 é um software proprietário, tá? Agora, o Ubuntu é uma distribuição Linux. Então, o que é Linux? Linux é o nome dado a um modelo de sistema operacional. E existe as suas distribuições. Ubuntu é um exemplo, tá? Olha só. Debian é outro exemplo, né? Conectiva é outro exemplo. Fedora é outro exemplo. E eu vou melhorando isso aqui com vocês nas questões. Então, Linux é a ideia de um projeto e Ubuntu é uma distribuição Linux. Conectiva é uma distribuição Linux. Fedora é uma distribuição Linux. E a gente vai vendo isso no decorrer das nossas aulas, tá? Tá muito maneiro a nossa lista de transmissão, meu consagrado. Partiu questão número 7. E a questão número 7 está falando de extensões. Vamos lá. Olha só. Vamos comparar. Nós temos o Office. O Office, nós temos o Word, que salva arquivos em qual formato nativamente? DOCX. Nós temos o Excel, que salva arquivos no formato XLSX. E nós temos o PowerPoint, que salva arquivos no formato PPTX. Aí nós temos o LibreOffice. O LibreOffice, ou o BrOffice, nós temos o Writer. Lembra do Writer? Que salva arquivos no formato o quê? ODT. Formato de documento aberto. Que pode vir como ODF também, né? Nós temos o Calc. Calc planilhas eletrônicas. Salva arquivos no formato ODS. Formato de planilha aberta. Concorrente do Excel. E nós temos o Impress, que é o concorrente do PowerPoint, que salva arquivos no formato ODP. Formato de apresentação aberta. Tudo bem? Então tá bom. Olha só. A lista principal falou o seguinte. Considerando o padrão de arquivos no LibreOffice, ODF, que é o formato de documento aberto. Quais são, respectivamente, as extensões utilizadas para arquivos de texto? É ODT. Apresentação, ODP. E planilhas, ODS, letra D de dado é a nossa resposta. Acabamos de ver a teoria sobre isso. Tá em tag rapadura, tá? Extensão, ODT, Writer, arquivo de texto. ODP, apresentação, tipo, Impress, semelente ao PowerPoint. E ODS, planilhas do Calc, semelente ao Excel. Tá bom? Que massa, cara. Vamos lá. A lista de apoio, professor. E a lista de apoio falou de extensão? Falou! Então, por isso que é importante a gente instruir nas extensões aqui que interessam para a gente, tá? Nos computadores, quando são utilizados os arquivos, cada arquivo tem como extensão após seu nome, tá? Então, por exemplo, DOCX é arquivo do Word, XLSX é arquivo do Excel, que se associa ao aplicativo utilizado para visualização. Em relação às extensões, nome de arquivo, assinado a alternativa correta. Vamos lá? Olha só, os arquivos com extensão DOCX são associados a arquivos de imagem do aplicativo Paint. Paint é um aplicativo do Windows que faz desenho. É BMP, tá? Imagem, tá? Paint. Tá errado a letra A. B. Isso aqui é o Word, não o Paint. B. A extensão XLSX é associada a arquivos do bloco de notas. XLSX é arquivo do Excel. Bloco de notas é arquivo TXT. E o que quer dizer arquivo TXT? Somente texto, somente texto, somente texto, tá? Olha a letra C aqui. Qualquer aplicativo pode abrir qualquer documento, sem diferenciação de extensão do documento. Errado. Por exemplo, o Word não abre DOCX. Desculpa. O Word não abre XLSX do Excel. O Excel não abre DOCX do Word. Tudo bem? Então, tá errado a letra C. Ele tá falando que todos os aplicativos podem abrir qualquer arquivo, independentemente da extensão. Tá errado. Letra C. Os arquivos com extensão zip são arquivos que foram compactados por programas comuns zip. E dentro deles há diversos outros arquivos. Tá certo, tá? Eu posso zipar mil arquivos em uma pasta só. Beleza? Então, por exemplo, vamos dar exemplo prático aqui. Eu vou abrir pra vocês de novo esses dois arquivos aqui. Três arquivos. Quatro arquivos, tá? E eu vou zipar. Eu vou clicar aqui e vou zipar. Compactar com zip. Quatro arquivos ficaram zipados em um único arquivo zip aqui, ó. Quatro arquivos. Único arquivo zip. Olha que legal, tá? Então, tá certo. Então, vamos ler de novo a lista de apoio. Letra D. Os arquivos com extensão zip são arquivos que foram compactados por programas. E dentro deles há diversos outros arquivos. Sim, tem problema. Letra D de dado. A questão número 7 da lista de apoio. Não é isso? Olha a questão 8. Os documentos com extensão PDF são associados ao Excel. Tá errado. PDF quem abre é Adobe. Mas veja bem. O Excel pode abrir PDF. O Excel, inclusive, pode salvar como PDF. Sim. Mas não é extensão de Excel, cara. PDF não é extensão de Excel. A gente sabe disso. Excel é xlsx. Que massa, né? Deixa eu até diminuir a minha imagem aqui pra ficar mais... Bonitinha a visualização pra vocês. Tá tudo bem? Que maneiro! A lista de transmissão é pra gabaritar, tá? Olha a questão número 8. E a questão número 8 fala de internet e intranet. Vamos lembrar de um conceito importante, tá? A internet é uma rede pública baseada em qual família de protocolos? TCP e IP. O que é TCP e IP? É o nome dado à família de protocolos, ao conjunto de protocolos que faz a internet funcionar. Agora, a intranet também é baseada na família de protocolos TCP e IP. Só que a internet é uma internet interna. É uma internet que vai funcionar dentro de uma organização, dentro de um serviço. Olha só, uma coisa pra você imaginar. O que a internet faz, a internet também vai fazer. Só que a internet toca informação dentro de um mesmo domínio. A internet toca informação dentro de uma mesma empresa. Você já pegou a ideia? Então, olha que massa isso pra sua prova, tá bom? Então, internet e intranet, maneiríssimo. Sem nenhum tipo de segredo. Aí a gente associa legal pras provinhas de concurso, tá bom? Então, vamos lá. Beleza? Então, olha que maneiro aqui. Partiu. Olha a questão número 8 da lista principal. Com relação à intranet, assinado assertivas, abaixe assinado as alternativas que apontam as corretas. Vamos lá. Usualmente, a internet é constituída por conexões através dos quais um ou mais computadores são conectados à internet. Tudo bem? Então, olha a questão 8. Olha só. Vamos lá. Item certo. Sabe por quê? Deixa eu imaginar aqui com vocês, tá? Imagina que eu vou criar uma intranet aqui, meu consagrado. Então, nós temos computadores conectados à intranet que é dentro da empresa. Só que esses computadores conectados podem acessar na internet? Normalmente é assim. Computadores da intranet da empresa podem acessar a internet se tiver conexão. Mas pode também não acessar, tá? Depende do administrador. Imagina que o administrador chegue e fale, opa, eu não quero que ninguém acesse a internet aqui na intranet da empresa. É possível. Então, depende da empresa. Então, o item 1 tá certo. Usualmente, a intranet é construída por conexões, né? Que conecta computadores conectados à internet. Verdadeiro. E tem usualmente, tá? Mas pode não estar mais usualmente assim. 2. Em uma intranet é possível compartilhar informações e recursos de informática. Verdadeiro. Na intranet, na rede local da empresa, eu posso compartilhar impressora? Eu posso compartilhar programas e informações? Certo. E tem 2. 3. Uma intranet usa os protocolos da intranet. Tá verdadeiro. Então, a família de protocolos TCP e IP também é utilizada na intranet. Ou seja, o que a intranet faz, a intranet também faz. Mas faz isso dentro de uma organização, dentro de uma empresa, tá? Então, o item 3 tá verdadeiro. Olha o 4. Intranet é uma rede pública. Como a intranet. E extranet. A intranet é uma rede pública. Horrorosa. O item 4. A intranet não é uma rede pública. A intranet é uma rede privada. Agora, veja bem, tá? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Essa é a intranet da empresa, tá? Tudo bem? E aqui tem alguém de fora, utilizando a internet, a rede pública. Pode acessar a internet da empresa com atualização prévia? Claro que sim. Se tiver atualização prévia, sem problema. Então, a internet pode fazer uma união com a intranet? Sim. Como chama essa união? Extranet. Então, o que é Extranet? Quando pessoas de fora acessem dados da empresa com login e senha. Tem que ter autorização pra isso, tá? Então, olha o item. Extranet pode ser parte de uma intranet. Pode. Verdadeira. Questão 4. Porque a Extranet é quando pessoas de fora acessem dados de quem? Da intranet. Então, a Extranet é a união da rede pública com a rede privada. Então, a Extranet pode fazer parte da intranet. Pessoas de fora, externo. Externo. Pessoas de fora podem acessar a intranet? Podem. Então, a Extranet pode fazer parte da intranet verdadeira. E tem 4. Então, qual ficou o verdadeiro? 1, 2, 3 e 5, né? O 4 não. Então, letra A é a nossa resposta. Professor, faz uma questão da lista de apoio aí. Claro, meu consagrado. Olha a questão aqui, ó. Algumas empresas criam ambientes virtuais com servidores de página para manterem sites, servidores de e-mail para permitir comunicação via correio eletrônico e até mesmo servidores de arquivos. Essa estrutura visa a obtenção de comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários da empresa. Em nenhum momento a banca está falando que é somente funcionários, tá? Parceiros comerciais também pode. Mas a função principal é entre funcionários. Como é que chama esse ambiente virtual interno à organização? Que faz tudo aquilo que a internet faz, mas interna organização. Como é que chama isso? Intranet. Letra A é a nossa resposta. Tudo bem? Partiu mais uma questão. Agora da lista principal. E a lista principal está falando de pesquisas, tá? Hoje o Google, o Bing, que também é um buscador da Microsoft, o Yahoo, permite filtrar pesquisas por vários critérios de procura. São os famosos caracteres booleanos, tá? E eu vou mandar no grupo de vocês da lista de transmissão mais caracteres booleanos para você ver os filtros, tá? Então, olha só. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web, utilizando o website buscador do Google que você estiver buscando, parte que contém exatamente a frase, eu sou demais. Então, você vai ter que buscar, eu sou demais, entre aspas. Porém, não contém a palavra não. Eu sou demais. Não pode ter um não. Então, você vai digitar, eu sou demais, entre aspas, para sair sites exatamente que tem essa frase nesta mesma ordem, tá? E colocar menos não. Ou seja, menos não. Então, vamos lá. Eu sou demais, tio não. Eu sou demais, não. Se eu digitar tudo isso aqui, ó, ele vai sair sites que tudo espalhado, que tenha eu, que tenha o sou. Então, vamos filtrar a pesquisa, tá? Olha só. Eu sou demais, menos não, é a letra C a nossa resposta, tá? Por que que não pode ser a letra D? Porque a letra E ele colocou entre A, ele não colocou as aspas. Então, vai sair sites que tenha somente a palavra eu, somente a palavra sou, somente a palavra demais, menos não, tudo bem. Mas, ele quer saber, é frase exata, eu sou demais. Mas, quando você coloca entre aspas, você vai fazer pesquisas de sites que contenham essa frase exatamente nessa ordem. Se você não colocar as aspas, pode ser ordens aleatórias. Então, eu sou demais entre aspas, menos não, letra C a nossa resposta. É uma forma de filtrar pesquisa, tá bom? Professor, é possível que você faça mais uma questão sobre pesquisadores? Claro, olha só, na rede mundial de computadores, a internet, existem algoritmos criados para percorrerem toda a internet em busca de informação desejada por usuário, como documentos ou endereço e páginas web, informada por uma interface. O nome técnico desse algoritmo é, é, é motor de busca, tá? O Google tem um motor de busca, o Bing tem um motor de busca, e esse motor de busca é um motor que vai buscar informações e associar para fazer essa semelhança de pesquisas aí. Letra E a nossa resposta. Então, o Google é o motor de busca? Sim. O Bing, que é o buscador da Microsoft, é o motor de busca? Sim. Receba! É o motor de busca, tá? Beleza, pegou a ideia? Então, letra E é a nossa resposta, tudo bem? Mais uma questão, meu consagrado. Questão 10, que está falando de vírus. Olha só, em informática, um vírus de computador é um programa malicioso, que tem como objetivo prejudicar o sistema e o usuário. O vírus que infecta parte da inicialização do sistema operacional é ativado quando o disco rígido é ligado, tá? Galera, o que eu quero que você entenda? Existem vários tipos de vírus, tá? Por exemplo, o vírus de boot, a palavra boot quer dizer inicialização. É o vírus que, é um vírus de inicialização, quando você coloca um pendrive, pode ter um vírus de boot. Quando você entra numa página, pode ter um vírus de boot. Aí nós temos o vírus de macro. Vírus de macro sempre associado a vírus que tem arquivos do Word, Excel, PowerPoint. E também do LibreOffice, tá? Dos concorrentes. Aí nós temos vírus sexta-feira 13. É um vírus tempo de bomba, ele vai agir num horário determinado. Aí nós temos o vírus polifórmico. O vírus polifórmico é aquele que muda de forma. Quando o antivírus pega, ele muda de forma e o antivírus não tem mais eficiência sobre aquele cara, tá? Beleza? Então essas questões a gente vai matando. Ó, vírus que infecta a parte de inicialização. Inicialização. Como é que chama esse tipo de vírus de boot? Vírus de boot, letra A. Vírus de inicialização, quando liga. Por exemplo, o pendrive tem um vírus de boot. Colocou o pendrive de infecto no computador. Beleza? Exemplo. Mais uma questão agora da lista de apoio. Falou o seguinte, olha só. Considerando os conceitos de segurança, proteção de informação, vírus e assemelhados, o vírus tem a habilidade de se alterar a cada infecção. Ou seja, ele infecta e altera. Infecta e altera. Pro antivírus não ter sucesso quando achar aquele código, tá? Lembra que a gente passou uma pandemia que tinha variante do vírus? Ele se alterava, tá? O que torna a sua identificação mais difícil? Esse é o tipo de vírus polifórmico, letra B de bola é a nossa resposta, tudo bem? Então essa foi a lista de transmissão número 1, tá? Essa lista eu deixei disponível no canal do YouTube, né? A lista número 2 já vai ser específico pra quem adquiriu a lista de transmissão. Pra quem não adquiriu a linda, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp, professor? Passa o WhatsApp pelas dúvidas ali, ó. 06799217 6565, tá? O que você faz? Você vai lá, tudo bem? Me manda uma mensagem. Professor, eu vi a lista de transmissão número 1 e eu quero a lista de transmissão número 2. Só que a lista de transmissão número 2 até a 10 tem custo, tá? É isso que a gente fez, só que com novas questões. É pra gabaritar a prova da OCP. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato comigo, tá? Tamo junto! Um abraço e amanhã tem mais listas de transmissão. Tchau! 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 Tchau!